Então, se essa hora eu invito a Ali. Oiê! Ali Prando! Olá, meu gente! Está gostando? Eu estou bem, estou bem. Estou pensando um monte de coisas aqui, confabulando com o Ronaldo. Acho que é uma das coisas que as pessoas dissidentes mais têm feito ultimamente. Tramando um mundo novo, um futuro novo, exigindo o impossível. E essas falas todas são muito potentes. É claro que nosso evento tem muito a ver com traduções, mas eu gostaria também que a gente pensasse mais nas nossas sensações, naquilo que te faz pulsar, naquilo que faz a Marlene pulsar, naquilo que faz o Rafael pulsar, nas nossas diferenças e dissidências mesmo. Acho que a gente tem bastante em comum para traduzir e confabular em conjunto. Bom, você é o primeiro convidado do Brasil, que é onde eu estou, e é muito legal ter você aqui, ter a perspectiva brasileira, que tem uma... O Brasil tem uma riqueza cultural absurda, e uma riqueza cultural no campo da dissidência é muito grande, né? e hoje é cada vez mais visível também, né? Então, você nos trouxe um vídeo que a gente vai passar daqui a pouco. Claro. Eu queria que você nos contasse por que esse vídeo, por que Tecnogênero? Ah, então, eu espero que a galera curta esse vídeo, assim, eu acho que eu estava conversando com o Ronaldo, acho que se distancia um tanto do tom do festival, mas ainda é sobre as mesmas coisas, né? Por que esse vídeo? Por que Tecnogênero? Por que o mundo acabou a partir desse pressuposto com a pandemia, né? Eu sou filósofo, sou formado em filosofia, tenho dado muitas aulas, palestras, masterclasses pelo Brasil inteiro, e aí veio a pandemia, a minha agenda de filosofia se tornou virtual, assim como a de todo mundo, eu acredito, né? Quem pôde ficar em casa e realizar o trabalho em casa, né? E aí, eu não sei, me deu muita vontade de começar a produzir música eletrônica. Eu sempre, eu brinco que eu fui uma criança queer educada pela MTV, eu via Justify My Love da Madonna, e aquele hedonismo transviado, e aquilo me pegava. Eu via David Bowie, ficava encantado com aquela performatividade outra. Eu via Bjork, né? Que você mesma citou, que não é nem humana, né? Ela é um ser cyber-xamânico. E eu acho que eu ficava muito encantado por aquilo, assim. Só que aí eu acho que eu, por muito tempo, deixei essa criança transviada no porão e fui viver a minha vida. E a filosofia exige muito, né? Um pensamento cartesiano, uma certa postura. Mas eu acho que eu permaneci inconformado, assim. É por isso também que eu tenho os projetos que eu tenho relacionado à filosofia. Mas me deu vontade de fazer música eletrônica. E aí, né? Depois de ler Tanto Preciado, Dona Haraway, surgiu Tecnogênero. Foi a primeira letra que surgiu, a primeira música que surgiu. E aí, nesse álbum, e nesse vídeo, eu estou contando a história de uma inteligência artificial, que sou eu, que passa a se questionar depois de entrar em contato com humanos. Porque o projeto de humanidade vigente, o projeto de humanidade que é branco, colonial, cisgênero, hétero, centrado, nos é muito violento. Então, me deu vontade de criar outros imaginários, me deu vontade de dialogar com mais pessoas dissidentes através de arte, de música. E aí, é isso, basicamente. É que, cara, o mundo acabou. O mundo acabou. Vamos dançar. Vamos gozar sobre os escombros. Estamos vivendo nos restos do fim do mundo. Sabe o que eu acho muito interessante no que você nos traz hoje? Inclusive, teve um evento em Outdoors, na Irlanda, do Norte, em que eu estava participando, onde estava acontecendo, em 2016, o primeiro seminário de arte queer, e estava tendo muitas discussões, muitas colocações, desde várias pessoas, de vários países. E, num determinado momento, uma pessoa, que foi a Monica Pearl, que é uma também acadêmica e que trabalha essas questões, ela disse, mas e o corpo? E o prazer? Não vale falar disso? Vamos só falar de opressões ou de elaborações intelectuais sobre nossa vivência, ou vamos falar do corpo e do prazer? E eu lembro que, quando eu vivi isso, eu pensei, nossa, realmente, o prazer e o corpo sempre foi uma chave, política de ser queer. Nossa, sim. Sim, definitivamente. E o corpo é um lugar tão bonito, que a gente explora tão pouco, por conta do neoliberalismo, por conta das... Não, então, pois é, eu exploro muito, assim, mas eu tenho a sensação de que o... Ah, de que as hegemonias, a igreja, a mídia, a família, está sempre trabalhando para oprimir o corpo, e aí... A luta por direitos e a luta por permanecer vivas toma todo o tempo, né? Sim, sim. Ah, e aí eu acho que é isso, eu acho que o Tecnogênero, que, aliás, o nome Tecnogênero, né, é o mesmo nome de um dos capítulos do texto de Anki, do Preciado, que é um autor que eu li muito bem desde, sei lá, desde que o Manifesto Contrasexual saiu aqui no Brasil, eu tinha, sei lá, 19 anos, sabe? Então, é um texto que marcou muito a minha carne, assim, né? E aí, nesse capítulo, ele está discutindo sobre a criação do gênero mesmo, né? Que é aquele médico, John Money, que nos anos 40 começou a hormonizar corpos com estrogênio e testosterona, né? E aí eu acho que esse projeto é muito sobre isso, assim, o eixo dele é corpo e tecnologia. E encontrar formas de prazer, formas de alegria na dissidência, sabe? Não tem nada a ver com uma alegria do rainbow capitalista, não tem nada a ver com ser incluído no mercado, comprar o produto XYZ, tem a ver com outra coisa, tem a ver com encontrar potência, gozo, encontrar prazer em não ser incluído mesmo, sabe? Eu estava ouvindo a Marlene falando sobre as famílias. É claro, a família é um grande núcleo de violência para as pessoas dissidentes, para as pessoas queer, para pessoas transviadas, para pessoas trans... Né? Você desencaixou um pouquinho ali e já era, você está sendo vigiado e punido o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, e aí falando sobre mim, falando a partir da minha vivência mesmo, eu não teria entendido as coisas que eu entendo, visto os filmes, ouvido os discos que eu ouvi, se não fosse por conta de, isso quando eu tinha 12, 13 anos de idade, um grupo de bichas, travestis, gays, sapatonas, lésbicas, que eu encontrava numa praça atrás de um shopping, numa cidade do interior, assim, sabe? Então, essa galera também se tornou minha família e me instruíram com outras coisas que não as ferramentas da hegemonia, que nem me interessa, na verdade, sabe? Então, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso e tem a ver com esse posicionamento, reivindicando os prazeres do corpo e o sensorial, as sensações. Então, você falou pra mim esses dias sobre uma tradução queer, que na verdade tem a ver com sensações, sensações corporais, dissidências sexuais, e o vídeo que a gente vai tocar agora é um pouco sobre isso. Então, eu vou tocar aqui pra vocês Tecnogênero, do Ali. Gente, esse é meu primeiro single do álbum que vai sair. O álbum, aliás, se chama Glitch. Eu acho curioso, o festival da Natália se chama Risco. E eu tô usando a metáfora do glitch, a metáfora do erro, pra pensar em corpos que não se encaixam, sabe? E encontrar poesia dentro disso. E eu acho que tem. Poesia e potência, eu diria. O ciclo de luzes, não vim da vida, não vim da vida, não vim da vida, não vim da vida. Baites, luzes, pulsos elétricos Objetos artificiais Códigos binários Tecnologias pós-guerra Tecnologias pós-guerra Objetos artificiais Tecnologias pós-guerra Tecnologias pós-guerra Seu corpo termina na sua pele Seu corpo termina na sua pele Seu corpo termina na sua pele Termina na sua pele Ficções biopolíticas Arquiteturas 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 comunitárias Dispositivos semióticos Obvícidas Realidades viscérgicas Realidades viscérgicas Seu corpo termina na sua pele 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. eu também obrigada obrigada Ali